Sejam bem-vindos ao baile da Argentina Sejam bem-vindos ao baile da Argentina Piranha quer foder na onda do Boutinho Conta, 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 conta com o peru Conta, 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 conta com o peru Da mulher dos alemãs As novinha gama Os alemã tem medo Na tropa do... É só moleque bom de ter As novinha gama Os alemã tem medo Na tropa do... É só moleque bom de ter É só moleque bom de ter Ai que coisa louca, a novinha linda Toca punheta com meu pau na boca Toca punheta com meu pau na boca Toca punheta com meu pau na boca Baile do Dendê E ai dois pés do Dendê É só coro com força moleque do Se o Brasil bagulho é putaria Hoje eu to com disposição Vou tacar o peru da mulher dos alemãs Vou te tacar o peru, bem devagarinho Vou te tacar o peru, bem devagarinho Irã eideronho quer foder A onda do Goldin Irã eideronho quer foder A onda do Goldin Gotta... 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 Gotta com o peru Bota com o peru da mulher dos alemãs As novinha gama, os alemão tem medo Na tropa do ru, é só moleque bom de ter As novinha gama, os alemão tem medo Na tropa do ru, é só moleque bom de ter É só moleque bom de ter Ai que coisa louca, as novinha gama Taca punheta com meu pau na boca